A Comissão pelo Cumprimento das Leis da Lerge discutiu a liberdade de imprensa do Estado. Durante o encontro foram relatados diversos casos de violência contra profissionais de comunicação, como o ocorrido com Matias Max, cinegrafista da Vice Brasil, que sofreu com a truculência de seguranças do metrô ao fazer registros de manifestantes que invadiam a estação uruguaiana no centro do Rio. Para ele, a força bruta é uma cultura enraizada nas forças de segurança públicas do Estado. Max acredita que com o diálogo e a punição aos agressores, esta conduta violenta pode ser mudada. É uma coisa bem enraizada mesmo. Os caras têm pânico de câmeras. É bastante comum em manifestações a polícia militar tentar golpear com cacetete, câmeras, mirar no jornalista, sobretudo quando a pessoa que não está identificada como um canal grande, uma mídia corporativa famosa. O que se pode fazer, acho que é isso, é ter mais diálogo e mais denúncia contra esses maus policiais. A Federação Nacional dos Jornalistas produz anualmente um relatório de violência contra jornalistas no Brasil. Em 2016, 12% dos casos foram registrados no Rio de Janeiro. Como principais agressores, aparecem a polícia militar, com 25 casos, e os manifestantes, com 18 ocorrências. A cada início de ano, a gente, infelizmente, tem que lançar esse relatório como um tipo de denúncia, não só dos casos de violência física contra os jornalistas, que são grandes intimidações, nas manifestações, ou mesmo durante entrevistas, a gente vê ao longo do ano parlamentares, às vezes juízes, agredindo verbalmente jornalistas durante o trabalho, então isso tudo fica registrado num relatório, que a gente considera violência, não só a violência física, mas também a violência que a gente chama de assédio, assédio moral, até o assédio sexual que existe dentro das redações. Durante a audiência, também foi pedido apoio às mídias digitais independentes, consideradas fundamentais no processo de democratização da comunicação. Eu acho que a proposta mais eficaz que tem que ser feita é o olhar que se tem para o mídia ativista. A gente tem um olhar como não profissional, como um atuante que é amador. Então, se a gente mudar esse olhar do amadorismo, começar a enxergar as mídias independentes como centro também da comunicação no Brasil, a gente vai mudar essa atitude. A mídia independente está criando um empoderamento e promovendo a questão da democratização da mídia, que eu chamo de democratização na marra, tipo, na força. Então, as polícias, a segurança pública tem que olhar para o comunicador independente com um pouco mais também de critério, assim como olha para o jornalista formado. O major da polícia militar falou da importância de se estabelecer um diálogo maior entre os profissionais de comunicação e a PM, para que cada parte entenda melhor o trabalho dos envolvidos na cobertura de grandes eventos, manifestações e incursões em áreas de risco. Segundo o major, a instituição é orientada a proteger a imprensa de uma forma geral, porém, o contato com as mídias alternativas precisa ser melhorado. Hoje, com o advento da mídia livre, qualquer pessoa é uma produtora de conteúdo em potencial. Então, nas manifestações, as pessoas que se apresentam na condição de produtora de conteúdo, elas são inúmeras. O que nos falta hoje realmente é uma agenda, de fato, que nos ligue aos grupos politicamente acionados nessas manifestações. Hoje não há uma interlocução positiva. O presidente da comissão, o deputado Carlos Mink, comentou as propostas apresentadas durante o encontro. Dentre elas, a criação de um observatório para acompanhar os casos de violência e buscar punir os agressores. Um amplo esclarecimento e um diálogo entre as forças da segurança e os jornalistas sobre o trabalho de cada um. Junto com a OAB e a Polícia Civil, também organizar com as delegacias de tal maneira que os jornalistas, quer da mídia formal, quer da mídia alternativa, que os seus vídeos sejam fortemente considerados, porque eles ajudam a desvendar o que aconteceu, de quem partiu, quem cometeu os erros. Sem imprensa livre não há democracia. A gente vai agir nessa direção para garantir a liberdade da manifestação, a liberdade da imprensa, que tem que ser livre, e a mudança de padrões de comportamento da própria polícia, que eles também reconhecem que é necessário essa mudança. Legenda Adriana Zanotto